Fala Top Drivers, tudo certo com vocês? Pessoal, nesse mês deve chegar o novo Pulse, o novo Fiat Pulse, que é um SUV. E eu confesso pra vocês que eu até cheguei a dar uma desanimada, porque eu tava muito ansioso por tal do Pulse que ia vir e não sei o que é. E cara, eles estão demorando pra lançar esse carro, né? Eu não sei se isso é uma estratégia pra lançar com bastante estoque, se é uma estratégia pra não ser afetado por aqueles de semicondutores, pra ter um bom prazo de entrega, pra ter uma boa precificação. Não sei, ainda não tem essa informação. O que eu sei é que o novo Pulse vai chegar, de acordo com a Fiat, ele não vai competir com o Nivus, mas eu diria que é basicamente impossível ele não competir com o Nivus. Ele vai ter um motor 1.3 de 109 cavalos, esse eu acho que realmente não vai competir com o Nivus, né? Esse aí vai ser um pouco mais barato, um pouco mais acessível, talvez entre 80 e 90 e poucos mil. E vai ter também uma versão com o motor 1.0 turbo mais potente do Brasil. 1.0 turbo de 131 cavalos. Estou bem ansioso pra esse carro. Ele vai ter um câmbio CVT, tá? Esse 1.0 turbo. E pelo que entendi também, no 1.3 vai ter tanto câmbio manual quanto câmbio CVT. O que quer dizer que esse CVT também será utilizado em outros modelos da Fiat a partir de agora, a partir do seu lançamento. Eu chuto aí um valor na base dos 100 mil na versão intermediária, talvez a mais top, a 110, 115, por aí, tá? Vai ser um carro legal. Gostaria que ele viesse com teto panorâmico, mas acho que não vai vir. Vai ter um volante interessante, um volante novo lá. Vai ser um carro massa. A pergunta que eu estou me fazendo é o seguinte. Será que ele vai ofuscar o Nivus? Eu acho que assim, o Nivus Comfortline, ele é um Nivus que tem concorrentes. O Nivus Comfortline, ele compete com o Tiggo 3X. Vai competir certamente com o Pulse e alguns outros. Que daí ele fica até uns 105 mil. Agora, o Nivus Highline, pra quem quer um SUV compacto, e não é bem SUV, né? A gente sabe disso, mas enfim. Ele é um carro que está meio que no Oceano Azul hoje. Pra que o Pulse batesse de frente com o Nivus Highline, ele teria que ter muitos itens. Ele teria que ter no mínimo aí um teto solar, eu acho. Porque o Nivus Highline, cara, com ACC e do jeito que teve a citação do público, ele está meio que no Oceano Azul, sim. O Comfortline é que está com concorrentes. Mas esse Pulse aí, vai ter botão Sport, vai ter uma série de itens que a gente vai meio que se surpreender. Eu acho que vai ter carregador wireless, vai ter o Apple CarPlay sem fio, vai ter a nova central multimídia da Fiat. Talvez seja um carro aí que surpreenda em termos de tecnologia. Espero que tenha um bom nível de segurança, um bom nível de consumo. Estou empolgado pra esse motor 1.0 turbo, principalmente. 1.3 ele anda ok e não gasta nada, já é um carro econômico, isso é um bom sinal. Como vocês podem ver na imagem, o carro, ele, apesar de dizerem que é derivado do Argo, eu espero que ele não seja inspirado no Argo, porque o Argo é de uma geração antiga aí dos Fiat. Ele teria que ser mais uma pegada de estrada e touro, obviamente não na carroceria, mas sim no seu style. Só que assim, essa mamata da Fiat aí de estar em primeiro lugar, com 4, 5 tops sendo vendidos, não vai durar muito tempo porque a Chevrolet, ela voltou, ela voltou ao mercado. Aliás, tem uma Silverado aqui na minha frente, eu não tinha visto, cara. Cara, ser cego é brincadeira, né? Mas a Chevrolet voltou ao mercado agora, vai ter a venda do Onix, vai começar a produzir Tracker, vai trazer a nova Montana, mas a Chevrolet não vai trazer um carrinho aí desses pequenininhos para competir com o Nivus e com o Pulse. Mas eu não senti um hype tão grande aí pela espera do Pulse, devido à demora, talvez. Então me contem aí, o que vocês estão achando? Vocês estão empolgados para chegar do Pulse? Já passou um pouco da empolgação? Qual que é o carro aí que vocês mais gostariam de ver por aqui no canal? Tá? Pensando aí nos que eu menos mostrei, talvez. E é isso aí, pessoal. Me segue lá no Instagram para ficar mais ligado nesse assunto aí. Vou dando umas letrinhas lá, algumas dicas, tá? Vou mostrando também essas pendengas aqui que eu estou fazendo, que eu estou aqui em São Paulo agora, no meio de uma rua Bangu gravando para vocês. Um calorão aqui em São Paulo. Já falei também para a gente marcar um encontro dos top drivers aqui em São Paulo, já que eu estou vindo agora com mais frequência para cá. E quero então saber a opinião de vocês. Deixa o like aí nesse vídeo, deixa o teu comentário, me segue lá no Instagram, arroba Vitor Piccoli. Aí dá uma olhada também lá no podcast Drivecast com o Vitor Piccoli, tá? Dá uma olhada lá, me dá o teu feedback. Eu quero muito o feedback de vocês. Quem tiver feedback sobre o canal, sobre o que for, me manda também lá no meu direct, arroba Vitor Piccoli. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então. Vamos esperar esse Pulse. Espero muito que venha com o teto panorâmico. Espero muito... Eu acho que é difícil, tá? Mas espero muito que venha com o motor que anda bem, que anda muito bem. E espero que a gente tenha alguma surpresa que não foi revelada ainda dele, que faça o jogo virar. Seja na precificação, seja na disponibilidade, seja em algum benefício, seja em algum recurso, seja no visual, não sei. Estou na expectativa aqui. Quero que vocês me falem também qual a expectativa de vocês. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau! Tchau!